Seria isso o racismo ou o deboche? A primeira vez passando por isso Inscreva-se no canal, ative o seu notificação Não esqueçam de partilhar o vídeo com as pessoas interessadas Vamos ver aqui a primeira experiência da Inhabito Sobre essa questão Vamos lá ver, vamos analisar E aí pessoal, como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus Sejam todos muito, muito bom Quando estamos a falar sobre esses assuntos, sobre Racismo O assunto é sensível Bem-vindos para mais um vídeo do canal Olha, esse vídeo eu estou começando Ainda Aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais Mas se Deus quiser eu vou terminar Num outro estado Deixam ali palpites Onde vocês acham que eu vou? Onde vocês acham que eu vou? Agora sim Mas eu estou muito ansiosa Não, porém Se vocês terem uma noção Eu não sei se vocês fazem isso também Mas eu fiz as minhas malas para a viagem Pessoal, dois dias antes Eu viajo hoje Mas eu fiz as minhas malas antes de ontem Hoje eu vou abrir para checar se tem tudo que eu preciso Assim, se... Não esqueci nada muito importante e tal Mas eu fiz dois dias antes E eu acho que eu fiz isso também porque Foi meio que uma estratégia Deixa eu explicar para vocês como aconteceu Na verdade Eu fiz as malas meio que no dia em que eu comprei a passagem Que é dois dias antes E eu fiz isso A voz... A dicção dela mudou, né? A dicção dela mudou Se vocês conseguiram notar parece que... Parece que ela está... A dicção dela mudou A dicção dela mudou A dicção dela Isso porque... Por conta de uma estratégia mesmo Eu comprei a passagem também dois dias antes E para quem usa aplicativos para comprar passagem Para viajar de ônibus, né? Tipo, sabem que no aplicativo Quando você compra de um dia para outro A passagem assim, o preço é muito, muito elevado Mas quando você compra para um dia depois Tipo, dois dias depois Aí o preço da passagem Baixa muito Muito, gente Certo É uma diferença enorme Então foi meio que o que eu fiz E hoje chegou o dia E eu já acordei assim Acordei faz pouco tempo Essa estratégia dela Eu não consigo arrumar mala Eu arrumo duas horas antes Só para vocês terem ideia Vou esquecer alguma coisa? Vou Mas por que eu arrumo duas horas antes? É chato Cara, eu estou com uma olheira das bravas, né? Não ligam, família Estou com uma olheira Não estou dormindo direito Eu não consigo Eu não consigo arrumar mala Dias antes Isso não vem na minha cabeça, entendeu? Fica parecendo que eu estou com muita pressa E normalmente quando eu acho que eu estou com muita pressa Eu esqueço muita, muita mais coisa Então Arrumo duas horas antes Acordei faz pouco tempo Com a cara meio que inchada Acordei meio que aqui com a cara inchada Mas estou de boa A gente vai na fé mesmo E que tudo cora bem Ó, vou atualizar vocês Espero que vocês assistam esse vídeo até o final E que gostem do vídeo Não se esqueçam de deixar o like Se inscrever no canal Ative o sininho Notificações Deixa eu contar uma coisa Eu Em particular Eu gosto de evitar viagens Eu sou um tipo Você que gosta de viajar Na verdade Gosto de conhecer lugares novos Mas eu não sei porquê A viagem em si Me provoca dor de cabeça Me deixa tonta E eu vou fazer uma viagem muito longa De mais ou menos 10 horas de ônibus E só de pensar nisso Só de pensar nisso Já é tipo Vou voltar a sentir tudo aquilo que eu sinto Mas a satisfação é chegar no lugar Poder descansar E depois começar ali A fazer o que tem que ser feito Isso não aconteceu Eu tenho que contar aqui Isso não aconteceu com viagens longas Até quando eu sei lá Saio para algum lugar aqui mesmo Se for de Uber Não importa se eu vou sair daqui Até o supermercado Eu passo mal Então acho que o mais legal Para mim sempre é caminhar Só que tem viagens Que não tem como caminhar E por conta disso Sempre que eu faço uma viagem Eu gosto de chegar no lugar Aproveitar alguns dias E não tipo Viajar numa sexta E depois voltar Num domingo Tipo São tipos de viagens Que eu não gosto de legal Porque se eu viajo numa sexta E eu chego Se eu viajo de noite Numa sexta Eu chego no sábado De manhã Então não vou ter tempo Para descansar Nem tempo para aproveitar o dia Aí eu tenho que aproveitar o sábado E descansar E voltar a me sentir bem E tal Aí domingo aproveitar o dia Segundo ou terça Viajar Mas graças a Deus Não vai ser dessa vez Eu acredito que eu vou ficar Um tempinho lá E aproveitar bastante E é isso pessoal Eu vou compartilhar Tudo Tudo com vocês Já deixem muito Muito bem Até fazer lá o que? Aquelas curiosidades da internet Tá fazendo aqui em São Paulo Tá indo em São Paulo Normalmente a pessoa Quando tá viajando Eu acho que Acaba tendo mais Acaba apreciando mais A viagem Do que qualquer coisa Eu nunca Eu nunca Eu nunca raciocinei direito As pessoas que passam mal Durante a viagem É o que? Passam mal por que Durante a viagem? Eu acho que Dez horas de viagem Cara É um É uma beleza Para mim Sabe? É um jeito De escapar De tudo aquilo Que te afringe Cara Ficar de viagem Olhando na janela Claro Se toca A cadeira Ficar ao lado da janela Ficar ao lado da janela É melhor do que tudo Melhor do que tudo Dez horas de viagem É muito E pra mim Tá top Eu não entendo Essas pessoas que passam mal Não entendo Nunca consegui raciocinar direito Por que a pessoa passa mal Durante a viagem É o que? Alguém tem uma explicação Mais simples Aqui nos comentários? Muito comentário Pessoal Estamos ali Por umas 50 mil E eu conto com cada um De vocês Somos todos uma família E não Não tem como A gente alcançar a meta De 50 mil Sem vocês E nesse vídeo Pessoal Eu quero Pelo menos Pelo menos Uns 10 mil Likes Então é isso O dia só está começando E eu vou viajar No período da noite Que eu acho que É uma estratégia Muito legal Porque assim Eu passo a noite Viajando Já chego A começar o dia Assim De passar o dia todo Você de viagem Parece que Meio que o tempo Corre mais Mais lento Mais rápido Enfim Cara Viajar a noite Não Eu vou de dia Viajar a noite Não Não é porque É ruim Eu acho que É mais prazeroso Mas é só que Viajar de dia Você conhece mais Os lugares Na qual você passa Porque eu sou muito Observador Eu gosto de olhar De saber Que eu passei por ali Que amanhã Posso voltar E também tem aquela questão Tenho muito medo Essa questão do acidente Quase já escapei Então viajar de noite Não é uma opção Viável para mim Todas as vezes Que eu viajei Exceto quando eu estava Viajando de caminhão Caminhão Vocês já viajaram de caminhão Experimentam Caminhão Experimentam Viajar com caminhoneiro Experimentam Viajar com caminhão É muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Só tenho lembranças boas 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 Eu comecei a viajar O caminho Quando eu tinha 18 anos 17 parece O que eu tenho certeza É que eu vou dormir Durante a viagem O que é bom Que eu vou acordar Sabendo que faltam Sei lá Já tem um meio Caminho andado ali Sabe É pessoal Como eu tinha dito Eu já havia feito Mesmo as malas E esse é o nível De preparação Antecipada E é uma forma Também de Ter tempo suficiente Para lembrar Se esqueceu De alguma coisa Importante Assim que não devia Ter esquecido Sei lá Mas é isso É tudo que eu vou levar E daqui é só esperar A hora da Para poder sair E é isso pessoal Dá para ver Que ele é acionso Esse é o momento Em que eu estou descendo Para a terminal Para poder pegar o ônibus Que vai me levar A terra de São Paulo Então é isso Wi-Fi grátis Vou manter vocês Atualizados Até a minha chegada Aqui fica tantos ônibus Que é meio complicado Saber Quando você chega de primeira Qual é o ônibus Que você vai viajar Porque nem todos os ônibus Tem aquele nome Ali escrito Eu saio perguntando logo Faça verde Cheguei gente Tem boa de transportadora E ir para casa Cheguei bem Cara eu perdi alguma coisa Espera aí ela está em Belo Horizonte E cheguei Queria ver como é que é lá dentro Do ônibus Gente Até que é só Subir E ir para casa Cheguei bem Oh Uma curiosidade Algo que eu precisava falar Porque eu senti assim que eu cheguei Que foi maravilhosa Que aconteceu É que eu não senti dores de cabeça Gente Eu estou bem Parece que eu estou Assim tipo Como se fosse um milagre Não é possível E uma viagem que devia ser de 10 horas Acabou Uma viagem que devia ser de 10 horas Acabou levando assim 11 11 horas Porque eu cheguei Era para ter chegado Às 6 da manhã Aí Eu só desci Do ônibus 7 e meia Então era para ter chegado Às 6 e meia Eu desci 7 e meia Logo uma viagem de 10 horas Durou 11 horas E mesmo assim Eu não estou Com dores de cabeça Essa rodovia do Brasil A coisa mais interessante É que fica parecendo O aeroporto E você vê que lá dentro Da própria rodovia Tem diversas transportadoras Aqui em Angola É comum Num terminal de Ônibus Por exemplo Você encontrar só uma transportadora Por exemplo Macon O Ambro Express Cada transportadora Tem seu terminal Não existe um terminal Para qualquer transportadora E só vai alugando Entendeu? Aqui em Angola Não tem isso Olha Eu quero contar para vocês Um pouco do que aconteceu Durante a viagem A viagem em si Foi tranquila Eu acho que cada viagem É uma história É uma viagem Tanto que eu falei No começo desse vídeo Que quando eu viajava Eu sentia muita dor de cabeça Mas a viagem de ontem Para hoje Foi super tranquila Tipo Foi uma viagem assim De boa Eu cheguei Só o cansaço Que é inevitável Foram 11 horas De viagem ali De estrada Mas enfim Comigo está tudo bem Teve alguns episódios Ali que foram Também diferentes Como o caso De logo antes Tipo Uma ou duas horas Antes da gente chegar Teve algum probleminha Ali com o motorista Então Mas eu vi um momento Em que pediram Para um dos passageiros Que sabia conduzir Ir para lá Sei lá Se foi ajudar Mas no final Correu tudo bem Chegamos bem Graças a Deus E olha Quem já viajou De ônibus Sabe que Normalmente Para viagens longas Assim Tem tido Algumas paradas E dessa vez Algo diferente Aconteceu Eu não sei Como vocês vão chamar Mas foi um momento Em que eu parei Eu fiquei tipo Por que? Sabe? Me finge essa pergunta Mas teve uma Na primeira parada Nossa Penha-se um lugar Tipo uma lanchonete E tal Tinha muita comida E algumas pessoas Desceram Para poder usar O banheiro Também e tal Daquele lugar Então foi o que eu fiz também Eu saí já Desci com a minha escova E tal Foi para poder escovar Os dentes E tudo mais Aí Quando eu estava aí Sabe? Tem muito movimento Porque eram três Três ônibus Fazendo a mesma rota Então pararam Todos os três ônibus No mesmo lugar Assim Aí quando descemos Imagina quantas pessoas Andando por aquele corredor Éramos muitos Sabe? Tipo Aí a gente caminhando Quando eu cheguei no banheiro Uma moça Eram duas Uma das duas moças Ela diz E aí Trabalhando muito? Entendeu? É engraçado O jeito que ela disse É engraçado Que aí Se encontrou Com a Luisa Sousa Cara Existe um monte De Luisa Sousa Por aí Entendeu? Eu estou antenado Nessa questão da Luisa Sousa De ter confundido Uma mulher Afro-brasileira Como servente Mas Aconteceu a mesma coisa Entendeu? Aconteceu a mesma coisa Rir para não chorar Continua Junto com as outras meninas Eu Não entendi Não entendeu Sabe? Um sorriso Bem depoixado Assim Eu Não Tá Ok Não sei Tipo Por algum momento Eu pensei Se eu estivesse a gravar Ia pensar Que alguém Que me conhece Que já viu Algum vídeo meu E tal Alguma coisa parecida Mas depois Vi que não Não tinha nada a ver Porque aí só estava eu Junto com todas as pessoas Estavam ali no banheiro E de alguma forma Pareceu Que ela me confundiu Com alguém Que estivesse ali Para trabalhar Sabe? Aí Mas enfim Tirando isso Tudo bem Já cheguei E agora É só cumprir Eu não vou dar nenhum spoiler Não vou dar nenhum spoiler Mas vou atualizando Porque eu acho que eu acho que era muito óbvio Porque eu conheço dois estados Então se eu conheço só Minas Gerais e São Paulo E essa viagem eu fiz sozinha Era óbvio que eu vinha para um lugar onde eu Meio que conheço um bocadinho Mas Como eu disse Não vou dar spoiler Não vou dar spoiler Mas continue acompanhando Aqui eu vou postar Sempre 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 para vocês Sempre que eu puder E vou atualizando vocês Sobre tudo Quanto vai acontecer E tudo que eu penso Para vocês É que deixe muito like Se inscreva no canal Ative o sininho de notificações Para receber todos os nossos próximos vídeos Aqui no canal Estamos de umas 50 mil E eu conto com cada um de vocês Eu esperava outra coisa Na verdade Não uma coisa tão comum Que tenha acontecido É normal alguém te confundir Como funcionário Entendeu? É normal Eu acho que não existe tanto alarde assim Mas valeu a pena Ela compartilhar com o pessoal Para que da próxima vez Que lhe aconteça a mesma coisa Ela compartilhar O pessoal não lhe chamar de chata Eu penso assim Pessoas que ainda vão te confundir Como funcionária Alguma coisa assim do gênero Principalmente como doméstica É uma cacetada de gente Mas o que eu serei fazer? Siga em frente Isso não vai parar o mundo Entendeu? Siga em frente É complicado É fácil falar Se você não estiver na pele dela Mas estando na pele dela É mais complicado Mas eu acho que Eu não vi nada demais Ali nesse comentário Eu acho que não vi nada demais Talvez tenha tido Mas eu não vi Talvez seja por causa Do jeito que eu vejo as coisas Do jeito que eu vejo Em qualquer situação Se fosse na minha vez Eu ainda tiraria sarro disso Mas é isso aí Inscreva-se no canal Ative-se na indicação Inscreva-se no canal E compartilhe os vídeos Com vocês interessados O link do final do vídeo Está aqui na descrição E nos vemos na próxima Tchau